Nesse look incrível, me conta Qual que é a sua... Não, não do seu look, do seu jeito Qual que é a sua... Hoje eu vou testar você De novo? Vou ver se você tá em dia Em dia com o quê? Em dia, com o seu comprometimento aqui Que comprometimento? Do nosso relacionamento Tá difícil, né? O negócio tá difícil, vamos colocar tudo na mesa aqui, né? Tudo na mesa Tá complicada a situação, né? É que a gente tá... Tá igual essa planta aqui, ó Só decaindo, só caindo Ah, tá? No conceito No conceito? É, vocês viram aí no teste aí se ele fosse Uber? Não passou Óbvio, né? Que não passou Agora a gente vai ver se a vizinha, né? Errasse o apartamento Como que ele ia reagir, né? Bom, pra quem não sabe A Tanaela tá pegando algumas ideias de um aplicativo vizinho E a gente tá trazendo pra cá, né? E aí, hoje? Essa aí eu não peguei do aplicativo vizinho, não Tipo, o povo faz as coisas Aí eu falei que ia saber Vou fazer se errasse o apartamento Uma rapariga aí A primeira vez foi essa aqui Editor, coloca uma parte Ai, por favor É, se quiser pode tirar tudo aí Pode o quê? Pode o quê? De tirar tudo? Não, desculpa Gabriel, você falou ali Meu Deus, eu tô morrendo Olá, boa noite Tudo bem? Você nem esperou ela entrar Você nem esperou ela entrar Que pressa é essa? Ela testou eu se eu fosse Uber Sim Não fui muito bem, confesso Mas eu tô querendo fazer uma parte 2 Você não foi nada bem, né? Você não foi um pouco Quero fazer a parte 2 pra me redimir Então, hoje, ela vai fazer Não vai passar Ela vai fazer Se a vizinha errasse o apartamento É, não precisa ser a vizinha E se for outra pessoa? Por que a vizinha? Tem alguma vizinha que você tá olhando? Meu Deus, calma Já começou Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo Se inscreve-se no canal maravilhoso Se inscreve-se no vídeo Antes de começar o vídeo Eu quero pedir pra você deixar muito like Pra gente continuar, assim A voltar a postar Porque a gente tá um tempo sem postar A gente tá postando muito pouco Porque, galera A gente tá focando em outros objetivos Outras coisas Mas a gente quer manter aqui Então, deixa o like pra incentivar a gente Comenta bastante E não esquece de se inscrever no canal também Fechou? Então, vamos lá Nossa, céu Ainda nem vou esperar Não, não tem que ir Aqui a gente não espera, não Vamos Ninguém sabe Tô preparado Tô aqui de boa Limpando a parede Pode ir Oi, desculpa Eu errei o apartamento Me desculpa É assim? Vai pegando É assim, vai puxando Você tá linda Eu tô pensando que é você Não, desculpa Você tá linda, mulher Não, é pra mim Você tá linda É a primeira vez Calma Vai de novo Você combina Mas você tá linda Mas como tá errada Não, não Tá vendo que ele não se põe no lugar dele Tá vendo? Agora vai certo Vamos lá Tô aqui como dia normal Limpando a porta Moça, eu tô errada Eu nem entrei Eu nem entrei Ela tá vindo muito aqui Ela tá vindo aqui Eu tô aí em casa Desde o momento Eu não tô sabendo lidar com a situação Gabriel, eu nem entrei Você é moça Tá na casa errada Tem alguma vizinha vindo aqui Quando eu não tô? Tem alguma vizinha vindo aqui Quando eu não tô? E a grita vai 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 Agora vai sério Vai Tô aqui Normal Agua nas plantas Não, eu acabei de chegar em casa Ixi Errei a casa Peraí, eu te ligo Moça, pera Desculpa Desculpa Eu errei a casa Sério O que é isso? O que? Gabriel, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que afeto é esse? Que carinho é esse? O que é isso? Que falta de respeito Ficou na puta Já, meu irmão Faz direito Eu não tô conseguindo fazer Eu não sei como eu reagiria Eu vou agulhar a planta de novo Vai Moça, vai lá Você reagiria como? Se chegasse uma pessoa na sua casa? Você reagiria como? Não, ele não vai morrer Você consegue É assim que você viaja Não dá Não dá com essa roupa É assim que você viajaria É assim que eu quero que entre um homem estranho na minha casa Não é assim Eu quero que entre um homem estranho aqui E eu ia falar Opa! Olha que isso! Eu ia falar É? É? Você tá errada Não é assim que você ia fazer? Não sei o que? Eu ia fazer Uh, não Não, não É quarta vez Não, deve ser que na quarta É quinta que eu arrumo Você não arrumou nenhuma vez na do Uber Não, mas que eu Nem uma vez Eu tô treinando Eu tô treinando Vai Vai Mais um S Você nem sabe o que é Mas é então É o estranho entra na minha casa e deixa eu entrar? Ah, meu irmão tem que esperar uma corda Não, mas é que eu tava aqui próximo Com quem você tá esperando uma corda? Moça, quem que tá aí? Com quem que você tá aí? Eu não te conheço Não te conheço Sai embora Eu tenho mulher Eu tenho mulher Sou casado Tá bem Como que você fica esperando uma corda? Não, é porque eu já tô aqui Eu só fiz assim na frente com você Não te conheço Mas é então Como que você sabe? Mas é? E se tem alguma visita? Algum prestador de serviço pra vir aqui? Entra pra parte de trás Você gosta que entra pra parte de trás? Você entra pra parte de trás? Ai Moleque Você tá fazendo coisa errada, amor Você tá fazendo coisa errada, amor Você tá fazendo coisa errada, amor? Parou Gente, eu tô ficando um puto Puto já, meu irmão, vai Parou Nossa, você tá buco de novo Respeita Que soquinho é esse, amor? Vai, vai Quem é? Ai, amor, esqueci meu chinelo Nessa foto aqui Vida, mas eu não sei quanto é verdade Você não é Foda por mim Eu sou a vizinha Eu sou a vizinha E você não tem que dar moral Eu vou me fazer Para ele me puxar E... Você não tá lembrado de mim Eu sou a vizinha Para Ele passou a mão Ele me... Passou a mão Para, para, para Tem a questão Para Olha Eu tenho que treinar esses negócios Essas abordagens Essas abordagens? Você tem que treinar o quê, meu irmão? Qual a probabilidade disso acontecer? Na sua vida Você não passaria De nenhum jeito Vai de novo Você vê que eu vou te largar longe, velho Vai Vem, vem Não Vem de vir Vem, então Vai 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 Agressão Agressão, editor Põe Põe, editor Põe Vem Vem Calma Nossa, tem mudança Vai, vai Não quero Últimas tentativas Não, não, gente É horrível em todas Horrível Eu tô treinando Você passa a mão Você tá treinando tonto Se entrar uma vizinha aqui em casa 10 Vez 10 Você vai passar a mão e vai acariciar Não, agora é verdade Vai Senhora, sai da minha casa Eu não te conheço Não quero, mãe Já acabou Senhora, eu não te conheço Ah, você deixava sentada no seu sofá? Não, para de agredir, por favor Põe pra fora Você brigou com ela? Você terminou? Sai daqui Não te conheço Amor Não tem ninguém, amor Aqui no mercado Não tem É, você ia deixar assim Você ia deixar assim Você é muito bonita, amor Amor, não Você conta É linda Delícia Gente A gente já sabe em quem não confiar A gente já sabe O inimigo mora Dorme Mora não Dorme ao lado Pode ser que more também Eu não tô sabendo Eu já não quero mais Já deu essa Foi a última Fora Não te conheço Não sei como você é Não, é sua casa, amor Foi sem querer, juro Foi isso, foi isso Sai, amor Sou como um conhecido Foi sem querer, moça Sai, vai pra sua casa Que nem não O que que foi, moça O que que deu? Não, não, não Não, não, não Não, não, não O que que você quer? O que que você quer? Não, eu não te conheço, cara O que foi? Isso aqui é apelação? Você nunca dá uma foto ali Nunca vou fazer uma foto desse jeito Mostra a bunda E você vai abrir a porta assim pra eu Isso aí Chega, já deu Já acabou Tava ali, help me Please E você pôr a porta Tava ali, help me Você é péssimo Você é horrível Esse foi o vídeo Você é horrível Um beijo pra você, gente Ai, um beijo Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau Nossa, apanha demais